Obrigado, senhor presidente. Quero agradecer a oportunidade, parabenizar os pares, o pessoal que está aqui ao vivo, o pessoal também que está acompanhando pelas redes sociais. Parabenizar o nosso nobre vereador Alessandro Guedes por essa presidência aqui da casa. Parabéns, vereador. Tem feito um trabalho, um mandato muito importante em defesa dos munícipes da nossa cidade. Senhor presidente, rapidamente eu quero falar sobre um problema que eu estou acompanhando em loco, estou indo até as uves, o nobre vereador bombeiro-major Palumbo. Nós estamos numa epidemia de dengue muito severa para o nosso município. A gente constantemente vem tendo notícias de pessoas que estão sofrendo com essa doença. Aí eu resolvi ver de perto qual é a situação dos trabalhadores das uves, as unidades de vigilância sanitária responsáveis por fazer o combate a dengue. Eu já visitei cinco uves, nobre vereador Coronel Salles. Só a uves aqui da MOCA, eu presenciei uma condição muito precária para os 190 agentes que nós temos lá. Temos um problema sério de estrutura, temos um problema que é um prédio alugado de quatro andares que não tem ar-condicionado interno, ele é espelhado e aí chega-se a ter uma temperatura de 40 graus interno. Não tem um local adequado para a refeição dos servidores. Estamos com problemas nos aparelhos de transporte desses servidores. Há um acondicionamento bastante precário de produtos químicos que eles usam para poder fazer aí as atividades. Eu fiz um relatório, achei prudente não noticiar a imprensa, mas enviar para o governo, para o prefeito, para que ele pudesse tomar as medidas necessárias para poder resolver esse problema com os trabalhadores da vigilância sanitária. Esse relatório, ele já completa três semanas. Há três semanas, eu espero que o governo, que já tem posse desse relatório, possa tomar alguma medida em relação às condições de trabalho dos servidores dessa unidade da vigilância sanitária. São 29 ao total, eu já fui em 10. Nas 10 eu pude presenciar, parece que é uma constante o problema da temperatura, presidente Alessandro Guedes, nessas unidades. Lá na cidade de Tiradentes, tem uma, eu fui lá visitar, e o que a gente nota, que há por parte da prefeitura, do prefeito de São Paulo, um descaso com as condições desses trabalhadores e trabalhadoras da vigilância sanitária. Vou percorrer todas as unidades e aí sim, vou entregar o relatório para o prefeito dessa cidade, que tem que tomar as medidas necessárias, mas também vou disponibilizar para toda a imprensa, hoje, a situação dos trabalhadores nessas unidades, que fazem um papel importantíssimo no combate à dengue. E estão vivendo uma situação de trabalho extremamente precária. Então, a gente espera que agora, usando a tribuna da casa, os ouvidos lá da prefeitura possam se abrir um pouco mais. Eu queria parabenizar também o nosso nobre vereador Atílio, que hoje é prefeito interino da cidade de São Paulo. Hoje, São Paulo tem prefeito, né? Nosso querido vereador Atílio, que está lá. Como prefeito, Isaac Félix, da nossa... São Paulo hoje tem presidente da Câmara Municipal, que é muita felicidade, eu vejo aqui, Alessandro Guedes, e prefeito de São Paulo também. Muito obrigado, senhor presidente.